Oi gente, esse vídeo eu vou introduzir pra vocês, eu vou fazer tipo um vlogzão, pegando todos os últimos dias da última semana de aula, não exatamente a última semana, mas assim, as provas e quando o pessoal vai começar a parar de vir pra escola, então vamos considerar essa assim, da última semana de aula, pra ser mais específica, hoje é dia 21 de novembro, e nesse exato momento estamos aqui no chão, no corredor, porque estamos dando pra prova de mandarim, sim gente, prova de mandarim hoje, meu Deus, tá todo mundo num desespero, vamos fazer só pra vocês. E aí galera, feliz? O Léo já fez a prova, já girou 10, já arrasou, pegou um diálogo fácil, não, calma aí, foi um pouco de sorte também, né Phil, pegou mais fácil que tinha, é verdade, a Ju tá aqui sofrendo, coitada, eu já entrei lá, falei que eu não sabia, ela me mandou pra fora, triste, ela pegou o mais difícil, ela pegou do diário, cadê ó, esse aqui do diário é muito complicadinho os caracteres, eu também acho, ah não, aquele lá da direção da casa, eu também acho muito difícil, é esse aqui, Ah é esse, é verdade, é esse, é muito difícil esse gente, a Helena tá lá dentro, e daqui a pouco quem vai entrar pra fazer a prova sou eu, me desejo boa prova, boa sorte, quando eu sair da sala, eu venho gravar pra vocês, e conto se foi difícil ou não, eu espero que tenha sido fácil, não é gente, só boa sorte mesmo, prova de mandarim, pós ENEM, detalhe, ontem vai ENEM, e hoje a gente tá fazendo prova de mandarim, gente, a vida é muito legal, né? Gente, olha, a Helena saiu da prova, ela foi super bem também, e olha esse leque que ela ganhou do Chinese Bridge, ela arrasou, é um campeonato nacional, tal, de mandarim, e aí ela ficou em quarto, e ganhou um lindo leque, olha, foca no leque, e a prova como é que tava, você achou difícil? Hã? A prova, tava, tava meio tenso, peguei o texto mais difícil, que eu não sabia, ai meu Deus, eu tô com medo agora, gente, daqui a pouco sou eu também, gente, desejo boa sorte, Olha a caixinha do leque, é isso, calma, ai meu Deus, aí, foi, olha, tem a posição certinha pra colocar o leque, muito legal, muito legal, gente, eu fiz a prova, deu tudo certo, relativamente, eu consegui responder as coisas, falar o texto, pra mim a sorte caiu um texto que era mais fácil, que eu já sabia, então, deu tudo certo, no geral foi tudo certo, e agora estou aqui sentada no pátio, olha quem tá na minha frente, Bia, olha, gente, você já pensou no canal, já ou não? Já, no da Copa, quando estamos logo no Copa, é verdade, olha gente, é a Bia de Geo, Geodésia, é isso, eu amo muito o curso, amo muito o curso, É isso, gente, estamos aqui, olha, sentadas no chão do pátio, no Copa, é verdade, gente, nossa, deixa eu mostrar pra vocês, olha, aqui eles colocaram a escola, tipo, abre as bandeirinhas do Brasil, por causa da Copa, tá vendo, e ali, tá com o jogo, tá vendo, olha, Estão passando todos os jogos aqui pra gente, então o pessoal fica, tipo, no chão também, toda pátio, vendo os jogos, e é isso, galera, hoje também tem a apresentação final do TCC, e vamos ver como é que vai dar, né, eu não comi ainda, tipo, eu tenho, sei lá, 5 minutos pra comer, não sei nem se eu vou conseguir, mas é isso, gente, tchauzinho. Oi, gente, boa tarde, então, deixa eu só comentar, então, para vocês, um pouquinho sobre o nosso projeto de TCC, que é o Salud no Bolso, então, como vocês podem poder ver, pelo amor, o Salud no Bolso, são dois batentes, que formam o Simulacruz, então, primeiro, da Saúde, e quando a gente falou meio aí, Saúde no Bolso, a gente quer fazer a ideia entre a cidade, e a facilidade que o nosso sistema tem, no sentido de saúde. Aqui na parte web, a gente só tem a parte do paciente, então, é aqui que ele vai fazer o agendamento de consultas, é aqui que ele vai fazer a atualização, a exclusão, esse tipo de coisa. Eu vou, hoje, dar uma consulta aqui, é, o estado da cidade de gestão bíblico da PNBG, como tinha comentado, então, aqui a gente tem a página inicial, e você tem a opção de selecionar, se você vai trabalhar como médico, ou uma instituição, no caso, primeiro, como médico. Aqui você tem o login, e também você tem a opção de criar uma conta, no caso, você pode ter um login que, né, que você já efetuou, você já é um médico cadastrado, ou você pode criar sua conta. No caso, você pode fazer a registra, normalmente, o local, o Itacai, os mesmos requisitos do formulário. Daí, volta, daí, se você quiser entrar na sua conta, só colocar. Daí, aqui também, você pode atualizar o perfil do médico, quanto atualizar o perfil do paciente, e quanto atualizar o perfil da instituição, caso tenha algum dado errado. E a ordem que for gerada as consultas, vai ser um número sequencial. E aí, nas consultas, vai ter o CPF do paciente, o nome do doutor, o estado, onde vai acontecer a consulta, a cidade, a clínica, a data, o horário, e a descrição de como vai ser. Oi, gente, hoje é terça-feira, então, seguindo o nosso blog semanal, semanal não, não é só dessa semana, dessa última semana. Agora, a gente tá aqui vendo o jogo de intraclasse, é a nossa sala, então, informática, contra edificações. Aqui, tá vendo? Aí, na sala, tá jogando com a camiseta do curso mesmo, a roxinha, acho que dá pra reconhecer, não dá, as pessoas aqui, ó. Esse aqui é o nosso gol, ó, o Bergamin, tá no gol. E aí, tem que fazer gol ali, ó. E é isso, gente, tem dois jogos simultâneos também, na outra quadra tá tendo... Lorena, acho que pegou você no canto. A gente não levou. Lorena, pegou você. Quer aparecer, olha que você tá por aqui. Não, eu tô feliz, eu vou fazer assim, ó, pra falta do sol. Gente, olha a Lorena. Ela tá muito linda hoje. Jogando mecânica e, eu não sei, a outra sala, mas, enfim, é mecânica contra alguma coisa. E nosso jogo tá aqui. Tá quanto o placar, gente? Tá 0x0, é isso? Não é ruim. Tá 0x0 o jogo. É isso, gente. Oi, gente, então, a gente fez um mural de colorismo, onde a gente foi tirar fotos das pessoas pra prevenção da diversidade do cotil. Tem várias fotos de polaroides que a gente prendeu aqui, nesse mural. E assim, todas estão editadas, todas estão bonitinhas, daí é isso. Ela é a fotógrafa, gente, é maravilhosa, arrasou. A fotógrafa, eu e o Café, que ele tá com a blusa do Scooby-Doo, eu e ele tirando foto, e eu e a Bruna, a gente editou. Eu fui. Então eu vou até agora, de ir buscar as fotos. Daí também tem ali o colorismo, que a gente ainda vai prender em cima. Ah, sim. E vale ressaltar que hoje tem o sarau, não é? Hoje tem o sarau. Organizado pelo coletivo, tinha que ser feito. Sim, pensando na consciência negra mesmo. Porque hoje é dia 22, domingo foi dia da consciência negra, e como foi Enem, foi domingo, a gente não pôde fazer muita coisa. A gente vai fazer um sarau, falando das pessoas cantando, coisas relacionadas. Por exemplo, vai ter Quota Não é Esmola, vai ter Negodrama, vai ter muitas músicas, muitas apresentações, as pessoas vão recitar poemas. Vai ser muito legal, vocês vão ver já já. É isso, gente, eu vou gravar quando começar, porque é só nas últimas aulas, né? Então, depois eu gravo pra vocês um trechinho. Mas é isso, tá acontecendo então uma terça-feira aqui na escola. Oi, gente, hoje é uma quarta semana. Feira, e olha com quem estou. Aniversário, hoje é maravilhosa. 18 anos. Eu não vou falar que você pode ser presa, você pode... Você tá na idade adulta, tal, né? Sim, como você se sente mais velha? Ah, a gente só mais criança, né? Agora não dá mais pra fazer besteira. Claro, eu não faço coisa. Ela é um santinho, gente, ela não faz besteira. Ela não vai ser presa também, tá? Ela não vai ser presa. Só pela beleza, porque é uma chave. Gente, essa cantada é muito boa. A Karen tá afiada. Essa cantada é muito boa, vocês já ouviram, gente? Você chega na pessoa e fala assim... Como você fala? Eu dei muito tempo. 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 É tipo, ai, nossa, você deve estar na cadeia. E a pessoa fala, por quê? Aí você fala, ah, porque a sua beleza é ilegal. Chega assim, deixa sucesso. Eu juro pra vocês. Espera, você depois me conta se deu certo. Maravilha ser presa, gente. É isso. Tá acabando a semana. Tá acabando a semana. É isso. Deixa parabéns nos comentários, gente, pra ela, por favor, tá bom? Fale parabéns, Samara. É isso. Beijo, gente. Beijo, gente. Oi, gente. Quarta-feira aqui. Estamos fazendo um piquenique com o pessoal do Mandarim, porque é o último dia de aula. Então a gente tá aqui no chão com as coisinhas, já mostro pra vocês. E hoje também, além do ser o aniversário da Samara, ó, aniversariante do dia. Aqui o Léo. É isso. Aqui tem algumas coisinhas. É que a gente já comeu, então tá meio que no final, sem fim de feira. Mas enfim, vamos cantar parabéns pra ele. E em Mandarim, porque, né, gente? Aula de Mandarim. É isso. Vai, bora. Aqui é o pessoal também. Um, dois, dois, três. É parecido com parabéns em inglês, né, que é tipo, é só o Happy Birthday show you. Porque no Brasil, like, we have so many sentences when we are singing Happy Birthday. Have you ever realized it? Like, we don't repeat the same sentence. Yes, like, Happy Birthday song is really different. Let me just show people that are... Deixa eu só mostrar pra quem tá aqui. Nossa, eu tô bugando aqui no português. Oh, Helena. Laura, she is... Oh, senhora. Professora. E é isso, teacher. Ni ha, ni ha. Um, bem-von-ning. E o Vanderlei em português. O Bruno vem no... O Mafo, que é a Fátima. E o Mun-nin. É, e o Leonardo. Leonardo. Aliás, o meu sabe como que é, gente, em Mandarim. É com o May-ren. Então, Karen fica com o May-ren. É isso. Gente, olha, está acabando o ano, as aulas. E eu quero registrar todo mundo aqui nesse vídeo, nesse vlog semanal. Então, eu vou mostrar pra vocês as pessoas que participaram no meu ano, que estiveram comigo. Então, conheçam elas. Olá, meu nome é Bianca. Seguro. Oi, gente. Meu blog é agora. Meu nome é Bianca. Eu faço gel. E estou no último dia aqui da escola. Também com a amizadeira da Phoebe Bridgers. Entendeu? Eu sou a Rafa. E a gente tá acabando o gel. Quer dizer, o gel acabou com a gente, né? Pelo menos acabou. Acabou com a grasa. Eu sou a segunda Rafa. A gente é a Rafa ao quadrado. Eu faço gel também. E aí, isso tá acabando. Eu vou sentir saudade só da Karen nesse lugar. Sim. E essa é a Karen. Não sei se vocês conhecem. Ela é bem legal também. Só as vezes. Mas tudo bem. Parece que não posso ir a Laura de novo. Ah! Laura, gel. Todo mundo de gel, gente. Eu sou a minha entrevista aqui no mês. A gente adota. A gente adota. Elas se adotaram, gente. Agora eu faço partilha. Já, um coração. Karen, por favor. Sua. Top. Muito lindas, minhas amigas. Né, gente? Eu também acho. Olha aqui, a Laura de novo. É isso, gente. Beijos, beijos. Pai, parabéns pra você. Nessa data que... Felicidade. 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 Pra você. Felicidade. 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 Samara, Samara, Samara. Tem um calma, peraí. Disgute. Gente, eu não tô agredindo. Nossa, por isso que nem me chuto. Faz o pedido. Ai, vocês estão incríveis. Gente, lembra que hoje de manhã eu falei que era a mistura da Samara? Então, agora de tarde, barra, noite. Eu amei. A irmã dela é maravilhosa. Qual que é isso, Samara? A pessoa que está dizendo. Aparentemente, a minha irmã criou uma esquema de pirâmide junto com os meus amigos pra comprar um bolo pra mim. No aniversário, quem dá parabéns. Aí, me levaram pra um lugar chamado Enxuto. E enquanto eu sabia com o bolo, e eu achei que era, sei lá, a marmita dela. O Manzini. Por que aconteceu? O Manzini me parou do nada. Você também. Eu soube com o hospital. Eu soube com o hospital. Eu soube com o hospital, eu tenho que morrer. Eu soube com o hospital. 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 Pera, Karen, vem aqui. Mas agora eu não largo o vídeo, você morreu? Calma aí. Só deixa eu mostrar o Vitor aqui, ó. Vitor. Ele não flagra o Vitor com fogo, mas se for um negócio desse. Gente, pra finalizar o dia de hoje, quarta-feira, deixa eu mostrar aqui. Virgínia, sim, está aparecendo. Eu vim trazer pra ela o pedaço de bolo aqui, ó. Veio de longe. De longe. De longe. É porque é muito longe do DP, é onde ela está. De fato. Não foi onde a gente estava. Mas enfim, olha. Desenhista, artista. Você quer mostrar um desenho do vídeo? Pode mostrar esse vídeo. É que ele não pode mostrar? Não, pode. Ó. Ó, que lindo, gente. Tá vendo, ó. Ela desenha muito, muito bem. Muito bem. Isso aqui tá acabado. Cadê o do brócolis? O do brócolis. Gente, calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio assim, ó. Surreal. Bem. Vou filmar você pra não pegar o seu livro. Gente, olha isso aqui. E olha o que tá escrito aqui para o do brócolis, gente. Conta a história do brócolis, amiga. A história do brócolis é que toda vez que eu como um brócolis, eu lembro da Karen. Porque a gente come um pastel de brócolis. A gente come um pastel de brócolis. O pastel de brócolis é o melhor sabor, gente. É isso. Bem engraçado pensar que um legume se me lembra. É legume? Você acha que é legume, né? Vegetal, eu não sei. Não sei. Algo de comer. É brócolis. Você come e é brócolis. É isso, gente. Agora eu vou finalizar o vlog de quarta, que tá de noite já, né? Vambora. Pra casa. Vamos embora, a gente vai ficar aqui, gente. É isso. Mas beijos, vlog. Tchau.